Eu tive um problema sério com uma igreja, uma denominação religiosa, que eu quebrei o pau. Bom, essa é uma outra história, mas tem uma história recente. Conta a gente, essa coisa. É, pois é, daquele retardado, que eu não tenho medo de falar, como é que é o nome daquele cara, aquele pastor? André Valadão. André Valadão. André, é, essa merda desse cara aí. Esse aí mesmo. É, eu já sei que um monte de gente vai me dar burrada por causa disso. Foda-se vocês, tá? É, o cara vem, é, falar um monte de merda, e falando dos travestis, dos transexual, que todo mundo vai pro inferno, que não sei o que lá. Cara, esse cara não tem noção que muita gente, muitos pais e mães botam filhos, é, é, adolescentes pra fora de casa, por causa da sexualidade. Será que esse cara não tem noção, e ele fala que ele é de Jesus, né? Ele é o pastorzão de Jesus. Aí, será que esse cara, esse cara não tem noção que travesti, que um rapazinho que está se identificando como homem homossexual, uma menina homossexual na sua juventude, se matam por causa de discursos ridículos e babacas, igual desse cara, igual que esse cara fica falando que vai pro inferno, que é demônio, que não sei o que. Esse cara não tem merda na cabeça? Come cocô, rasga dinheiro? Não é possível. Como é que esse cara tem coragem de falar um negócio desse? Sendo que ele dizendo que é de Jesus. Jesus jamais faria uma coisa dessa. Jesus abraçaria como todo mundo, como ele abraçou todos os pecadores, na época que ele veio. Entendeu? Então, quem esse cara pensa que é? Então, eu fiz um post lá, falando sobre isso. Nossa, quase me mataram. Falaram, é horror. Ah, você não pode falar sobre isso. Eu não posso, caralho. Eu posso falar o que eu quiser. Oh, que porra. Não, mas é, cara. Do jeito que tá hoje, o cara dá uma declaração dela. Pô, mas não me rendeu, gente. Mas vou te falar, ô Francis. Assim, também é opinião. O cara faz isso aí pra vender a imagem também. Pô, não é possível, gente. É uma merda. Eu também acho ele, assim, a declaração é uma merda. Cara, se ele é contra, beleza. Ele está, mas a ponto de falar as coisas que ele fala. Mas é porque tem muita pessoa chucra, idiota, que... E aí ele vende pra esse público, né? Ah, pelo amor de Deus, gente. Não dá pra mim. Cara, também não concordo com isso, não. E nem vale a pena a gente também ficar falando aqui. Não, porque a gente se revolta. Não, porque eu não vale a pena. Não, porque o cara ainda tem血糖. Não, porque o cara ainda tem lugar com isso aí. Não. Não, porque o cara ainda é tão triste.